Ei Monster, e aí? Tudo bom contigo? Hoje nós vamos falar sobre um equipamento que pode ser muito importante. Ele não é essencial, mas ele salva muito aquário. Nós vamos mostrar pra você o unboxing de um filtro UV, um filtro ultravioleta da Ocean Tech. Vem com a gente! Eu sou o Kleber Sa, aquapaisagista profissional e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Hoje a gente vai fazer o unboxing desse equipamento que nós temos aqui na loja. Que é um filtro esterilizador UV ultravioleta. Olha que legal, na caixa já vem dizendo que tem um ano de garantia. Esse modelo foi trazido pela Ocean Tech. É um modelo novo no mercado que a Ocean Tech está lançando. Então vamos lá, vamos fazer esse unboxing. Vamos ver como é o equipamento aqui por dentro. Está aí o bichão. Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos adaptadores para conexões. Deixa eu tirar isso do plástico. Olha, esse que está lacrado o plástico. Então vamos abrir aqui, está lacrado, mas é só a gente tirar. Pronto. Tá. O que acontece? Se a bitola da mangueira que joga a água para o aquário for maior, você usa esse adaptador. Que vem, inclusive, em três bitolas. Olha aí. Se a mangueira for dessa bitola, você coloca nesse, não nesse, não nesse. Então vamos continuar aqui, nosso produto. Olha. E aqui é tirar o nosso filtro. Gente, é um filtrão enorme. Caramba, o que está a mangueira. Isso. A lâmpada está lá. Nunca encoste na lâmpada, tá, gente? A lâmpada, ela fica aqui dentro, olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu vou desfosquear. Vou mostrar. Mas só que me faltava, veio sem a lâmpada. Eu achei que já viesse com a lâmpada. Então, pelo que eu entendi, a lâmpada precisa ser adquirida separadamente. A não ser que tenha aqui na caixa em algum outro lugar, tá? Mas eu não estou vendo a lâmpada aqui. Como esse é um filtro de 9 watts, é necessário comprar uma lâmpada UV de 9 watts. Deixa eu ver se fala a abatagem em algum lugar aqui. Olha, está falando a lâmpada UV inclusa. Então, tem em algum lugar aqui a lâmpada UV. Vamos procurar. Com luva de quartzo de altíssima transparência. O que é essa luva de quartzo? Aqui dentro, se você coloca o dedo aqui, olha. Essa parte aqui é vazia, mas aqui tem a tal da luva de quartzo. Que é isso aqui. A lâmpada, ela fica dentro dessa luva de quartzo. Porque aí a água não encosta na lâmpada, mas a luz, a radiação UV, sai pela luva de quartzo. Aí tem essa borrachinha aqui, para poder vedar, para que a água não entre dentro. Porque se a água entrar em contato com a lâmpada, ela vai estourar. Então, a lâmpada aqui, olha, ela fica aqui. E aqui fica a lâmpada. Se ela vier inclusa, eu já vou mostrar esse processo. Olha, bonitinho, o xantec, acabamentinho, bonito. Vamos lá. Então, o que acontece? A água, ela vai entrar por aqui ou por aqui, tanto faz, tá gente? Pode ser por aqui. A água vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Essa peça aqui, essa luva, vai aqui, tá? E aqui, ó, fixa aqui. Daí, na hora de apertar a tampa, vai fazer pressão. E o anel de vedação que está por dentro vai isolar a hidráulica, para que a água não entre em contato com a lâmpada. Vamos lá. Isso aqui vem com um cabo de energia que vem separado aqui, ó, do plug. Então, isso aqui vai na fonte de energia, tá? Ó, me parece que é uma vedação extra. Ou, deixa eu ver... Ah, é uma vedação extra mesmo, mas não é uma... É uma vedação interna. É provavelmente para colocar aqui, ó. Porque aí fecha aqui, fecha na outra e fica realmente muito seguro. Muito bom, porque aqui vai vedar. Se essa vedação falhar, tem a outra vedação, a vedação dupla. Muito legal. Vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Aqui a gente tem a fonte, tá? Da Ocean Tech. Aqui, ó. Power Max 9 watts. Então, 9 watts de potência, é uma boa potência. Tá? Isso daqui, quando você adquirir o seu filtro UV, você vai ver que você deve encaixar... Aqui, ó. Dessa forma, aqui. Ele não afunda até o final, não, tá? Eu achei que o plugzinho entrasse mais. Mas ele para aqui, ó. E aí você rosqueia. Isso e pronto, ó. A fonte está ligada, tá? Eu acho que essa é uma fonte, eu não estou vendo aqui. Mas eu acho que ela é bivolt, tá? Ela é tanto 110 quanto... Ah, não. Não é, não. Essa daqui, ó. É 127, né? Então, a gente chama de 110, né? Ela não é 220, tá? Ela é 127. Então, se você mora numa região onde você precisa de 220, você vai ter que pedir um equipamento para a sua cidade aí, ok? Vamos lá, vamos ver o que mais nós temos aqui. Ah, achei a lâmpada. Está aqui. Gente, por que a lâmpada está numa caixinha assim? Como eu disse, não se deve tocar, tá? Não se deve tocar na lâmpada com a mão. Porque a gordura da nossa pele, quando essa lâmpada esquentar, a gordura pode fazer a lâmpada trincar e você perde a lâmpada. E uma lâmpada dessa, ela dura bastante tempo. Se você cuidar, ela pode durar anos. Mas uma hora ela falha e você vai ter que comprar, certo? Uma nova. E aí, eu recomendo. Se você usar direto, eu recomendo uma vez por ano. Se você usar com pouca frequência, uma vez a cada três anos, uma vez a cada quatro anos. E uma lâmpada dessa, gente, tá? Eu acho que sai em torno de uns... Não sei, uns 90 reais. Não é baratex não, tá? Mas tem uma paita de uma durabilidade. Então, vamos guardar aqui na caixinha, sem encostar a mão nela. Depois, eu vou colocar ela na lâmpada, no filtro. E por fim, o que que é isso? Parece umas algemas. Ah, olha que show, gente. Isso daqui são abraçadeiras. Essas abraçadeiras, olha só que legal, gente. Você pode fixar o filtro no móvel do aquário. Ó, genial. Genial. Vem com o parafuso. Vou pegar aqui os parafusos. Isso vai conferir uma organização a mais. Mas, ao invés de deixar o filtro ver solto no chão, você pode fixá-lo aqui, ó. Parafusando no móvel do aquário. E aí... É só você... Colocar, ó. Tá? E aí você fecha aqui. Não, é barato, gente. Gostei muito. Aí, ó. Travou. Aqui tá travado, ó. Fica ali, hein. Fixa uma parede. Tá joia? Para tirar. Aí, ó. Sai fácil. Tá? E você desencaixa o filtro. Genial, espetacular. O equipamento... Eu confesso que... Como eu tinha um filtro UV mais antigo, eu nem imaginava isso tudo. Mas gostei, gostei muito. Valeu a pena. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar... A lâmpada... Nós vamos colocar... A lâmpada aqui. E daqui vamos colocar na luva de quartos. Então vamos lá. Eu vou usar a caixinha aqui, ó. Pra segurar a lâmpada. Não tô pondo a mão na lâmpada, ó. Tô pondo a mão na caixinha. E aqui... Eu vejo o encaixe. Pronto. Tá ok. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui... Eu vou pegar a luva de quartos. Vou colocar o anel de vedação na luva de quartos. E agora eu não sei se tem um lado melhor, pior, certo, errado. Mas eles estão muito parecidos. Eu acho que não tem certo e errado aqui, não. Pronto. Tá com a luva aqui, ó. E vou colocar... A lâmpada aqui. O que acontece? É... Eu preciso fechar isso nisso. Correto? Como eu sei que são duas luvas, eu preciso achar o que eu fiz com a outra. Uma de vedação aqui dentro e a outra tá aqui fora, ó. E veda dos dois lados. E aí eu... Coloco... Aqui. E fecho. Peraí. Tá certinho. Ele tem que fechar... De maneira que... A vedação fique garantida. Eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo. Tá. Aí o que acontece? Quando eu fecho, ele geralmente aciona uma válvula de segurança, tá? Quando eu abro, ele aciona a válvula de segurança. Quando eu fecho, ele desliga. Porque aqui, tá pronto para uso. Pra eu testar, é... É... Um treco meio arriscado. Porque o que acontece? Eu tenho que... Fazer a água passar por aqui e sair por aqui. Tanto faz por aqui, por ali, tanto faz. Mas... Pra eu testar, eu preciso ligar isso na tomada e acender uma luz azul. Só que se eu olhar, se eu ver que tem uma luz azul... Automaticamente, eu expus meus olhos à radiação ultravioleta. Não é legal. Então... Uma coisa que dá pra fazer... Pronto. Agora eu até posso dar uma testadinha. Porque se eu ver que uma luzinha acendeu aqui, azul... Tá funcionando, claro. Vai vazar um pouquinho de radiação, mas daí eu já desligo. Certo? Mas é pouquinho. Isso aqui vai ficar escondido. Isso aqui não tem que ficar em nosso contato, né? E não tem que ficar olhando isso. A gente só vai ver o brilhozinho azul. É seguro, tá bom? E aí, a iluminação vai fazer o trabalho. Beleza, gente? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Tá aí mais um unboxing de um dos produtos que a gente comercializa aqui. Na Aquarium Monster Shop. Legal, não é? Os equipamentos, tudo que tem. Realmente, agora falta saber se ele vai funcionar bem. A instalação, se vai ser fácil e tudo mais. Se você quer ver esse vídeo da gente instalando, eu preciso saber se esse conteúdo é relevante pra ti. Então, deixa aqui nos comentários. Eu quero. E aí, eu vou saber que eu posso produzir esse vídeo, porque você vai usar. Esse filtro é bastante eficaz no combate de muitas algas, inclusive patógenos. Aliás, se você tivesse problemas com ictio, com esse filtro, muito provavelmente o ictio não existiria no seu aquário. Quer saber do que eu tô falando sobre o ictio? Uma doença, infelizmente, bastante comum, principalmente pra pessoas que têm aquários em regiões mais frias do país? Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto